O candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, do PSL, continua aqui no interior paulista. Hoje ele cumpriu a agenda de campanha na região de Arassatuba. O ponto de encontro foi na Avenida Brasília, uma das principais da cidade. De acordo com a polícia militar, cerca de 4 mil pessoas acompanharam a concentração. Conosco não haverá essa politicália de direitos humanos. Essa candidata vai morrer porque não liberaremos recursos da União para eles. Em grande paz, essas ONGs prestam de serviço ao nosso Brasil. A carreata seguiu até a Praça Rui Barbosa, na região central de Arassatuba. Durante o corpo a corpo, o candidato à presidência Jair Bolsonaro chegou a receber uma chave, símbolo de Arassatuba. Quando ele recebeu, fez uma menção carregando a chave como se fosse um fuzil. Ele chegou a declarar que não deve participar de debates eleitorais e acrescentou que é mais ganho fazer atos de campanha. Durante a entrevista, ele se irritou quando foi questionado sobre a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra ele por crime de racismo. O senhor se tornando réu, pelo Supremo, pode gerar uma insegurança jurídica na sua campanha? Eu sou réu por causa de quê? Ofensa. Ofensa a quem? Você vai ser julgado ainda. Ofensa a quem? Ofensa a quem? O senhor não vai ser julgado. Espera aí, eu sou réu por causa de quê? Agora você me responda. O senhor vai ser julgado ainda. Eu estou te perguntando, eu sou réu por causa de quê? Porque uma deputada estava defendendo o menor estuprador e me chama de estuprador. E daí eu respondo para ela de forma deselegante, sim, mas eu estava defendendo as mulheres. O último compromisso foi na Associação de Cabos e Soldados da PM, onde o presidenciável pediu votos para a categoria. Jair Bolsonaro ainda visitou Glicério, cidade onde ele nasceu. Amanhã ele estará na região de Rio Preto. Lembrando que o SBT Interior acompanha as agendas de campanha dos candidatos à presidência nas principais cidades da região. Tchau. Tchau.